A garra para bobinas é um exemplo de rapidez e produtividade. Total segurança e redução de danos no transporte e empilhamento de cargas delicadas através do controle de giros e inclinações. O push-pull elimina os pallets de madeira, reduzindo assim custos na expedição, aumentando a capacidade em peso e volume de materiais transportados com ganho ambiental. A garra para far do SAUR é sinônimo de agilidade com redução de danos à carga. Os posicionadores duplos de garfo SAUR resultam naturalmente em otimização e economia para seus clientes por conta da redução do trânsito de empilhadeiras, da fácil manutenção e da diminuição de mão de obra. O aparelho giratório da SAUR é o verdadeiro sinônimo de rapidez e segurança no despejo de materiais singulares, como líquidos, sucatas, conteúdos orgânicos e lixo industrial. A garra para eletrodoméstico SAUR é considerada ideal ao manuseio de grandes volumes, com controle preciso da força de aperto. O aparelho giratório da SAUR é o verdadeiro sinônimo de agilidade com redução do trânsito de empilhadeiras, com controle preciso da força de superfície 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 de superfície. E aí Obrigado.